Música Se a mesma, o mesmo endereço não pode existir Mesmo o telefone que muito ansioso disseram que é bem Somente uma coisa, toda a idade foi a alegrinha Não existe mais o que minha paz, se foi como você Pega o telefone, diz que dois dois dois, zero dois um zero Esse telefone está exclusivo pra você lidar Se eu estiver comente e o seu dinheiro não sou suficiente Então eu vou, não me der ganhada, diz que eu vou Para a minha mesma, o mesmo endereço não pode esquecer O telefone que muito ansioso disseram que é bem Somente uma coisa, toda a idade foi a alegrinha Não existe mais o que minha paz, se foi como você Pega o telefone, diz que dois dois dois, zero dois um zero Esse telefone está exclusivo pra você lidar Se eu estiver comente e o seu dinheiro não sou suficiente Então meu amor, não me der ganhada, diz que dois dois um zero Sou um trem!